O programa funciona da seguinte forma, os alunos universitários ajudam nas atividades que vão acontecer aqui no LAR durante o mês de julho e em troca eles ganham 20 horas complementares, que é exigido por muitas faculdades. Eu vou conversar com o Matheus, ele vai dar as informações certinhas para a gente sobre esse programa. Matheus, quantas vagas estão disponíveis para os estudantes? Esse ano a gente disponibilizou 30 vagas para os estudantes para virem fazer as inscrições para o projeto. Os interessados, como que eles podem fazer essas inscrições? Então, a gente abriu as inscrições no dia 1º, dia 8 e dia 15 de junho, e a gente vai fazer as inscrições aqui na portaria do LAR. Tem algum horário específico? Das 2h às 4h da tarde, tem uma taxa para poder ser cobrada, a taxa de R$ 15,00, o aluno vem, faz inscrição com a gente, a gente coloca ele no programa e na primeira semana de julho ele começa a participar com a gente. Conta para a gente como é que funciona esse programa, o que os alunos vão fazer aqui? Os alunos, na verdade, esse curso já é a terceira vez que nós vamos fazer, e o curso ele faz o seguinte, ele promove como se fosse um curso para que os alunos aprendam a trabalhar com idosos. Então, os universitários vêm, os idosos participam de atividades lúdicas durante todo o mês de julho, e os estudantes aprendem a trabalhar com os idosos. Então, a gente vai fazer isso e a gente atesta 20 horas de atividades complementares. Muito obrigada, Matheus. Se você é estudante universitário, ficou interessado, quer tirar alguma dúvida antes de vir fazer a inscrição, pode mandar um e-mail para o endereço voluntariado de férias, arroba gmail.com. Carolina Silva de Pino Manhangaba para o Repórter Setorial. Obrigado.